Fala galera, tudo bem com vocês? Dr. Pimenta na área pra apimentar ainda mais os seus conhecimentos. Eu quero falar de algo aí que essa semana esquentou o mercado aí por esses dias, que são as ações OIBR3, as ações que ficaram numa volatilidade muito grande, entrava em leilão quase o dia todo e chegou aí a cair por aproximadamente na casa dos 70 centavos, fechou por esses dias agora em 1,19. E galera, vou falar uma coisa pra vocês. Eu vejo vídeo aí, tem muitas pessoas na internet querendo falar das ações, se é a hora pra comprar, se é a hora pra não comprar. Tem muita pessoa que ela tem autoridade no mercado e quando ela fala e a pessoa vai lá e compra, isso gera um efeito manada que as ações sobem. Ou quando ela fala que não é a hora pra comprar, gera um efeito manada também do Penexel, que a galera vai lá e vende, as ações caem. Então tome cuidado, não se deixe persuadir por essas pessoas aí. Eu acho que se, na minha opinião, tá na hora ou não tá na hora de comprar as ações da OI? Na verdade, tá na hora se eu achar que está na hora, não está na hora se eu achar que não está na hora. Porque eu preciso acreditar primeiro em mim, estudar um pouco de análise gráfica, estudar um pouco de mercado, mas a primeira coisa, acredite mais em você e pare de ficar aí acreditando nessas pessoas que só falam do mercado. E na verdade, galera, essa pessoa que tem muito ênfase, que tem muito conhecimento, muito poder de persuasão no mercado, na verdade, elas estão trabalhando a favor delas. Não é a favor de vocês, não. Vai lá e venda as ações da OI. Todo mundo vai lá e vende. Quando as ações chegam lá embaixo, essa pessoa vai lá e faz o quê? Compra. Aí ela compra, ela vai lá e fala, agora tá na hora de comprar as ações da OI. Aquele efeito manada vai lá, começa a comprar. As ações começam a subir aí, igual esses dias que teve subidas nas ações da SLED 3, eu tô quase falando em inglês, né? SLED 3. SLED 3 da Saraiva, que ela num dia chegou a passar de 200%, no outro mais de 100%, e aí depois uma queda horrível começou a derreter os preços aí. Então, galera, não se deixe mais uma vez aí ser aficionado, ser aí induzido por essas pessoas do mercado, que se dizem investidoras, porque, na verdade, elas estão pensando realmente só no bolso delas. Então, pense mais em você, faça o que você achar que deve ser feito, esqueça essas pessoas aí e comece a investir em seu conhecimento, invista em você mesmo, e aí sim você vai saber se está na hora de comprar ou não a ação da OI ou comprar outros tipos de ações. Se você quer ações Bay and Road pra comprar e esquecer lá no mercado financeiro e pegar empresas aí que pagam ótimos dividendos, legal essa sua mente. Se você é daquela pessoa que quer comprar e vender no dia pra já fazer a lucratividade ali, ótimo também, porque, galera, tem dias aí que eu chego a lucrar 40%, tem dias que eu lucro 10%, tem dia que eu nem entro no mercado porque eu vejo que o mercado tá ruim. Então, é essa que você tem que pensar. É esse tipo de coisa que você tem que pensar aí se é a hora ou não de comprar as ações. Você tem tempo pra poder acompanhar o mercado no dia a dia? Beleza. Eu, no meu ponto de vista, eu gosto de acompanhar, e como eu sou empresário, eu gosto de ter dinheiro a curto prazo. A curto prazo mesmo de dias, de dia ou no máximo de dias. Não a curto prazo de seis meses, como é a Bolsa de Valores, né? A pessoa fala a curto prazo, a pessoa já fala seis meses. Mas tome muito cuidado, muita cautela. Estude os fatos relevantes da empresa. Cuidado com aquelas ações que estão estourando demais. Se você tiver cadastrado na Clear, se você clicar na ação, você vai ver a quantidade de negócios. Tem ação que estourou, mas tem 90 negócios. Tem ação que estourou quase 300% e tem 15 negócios. Isso daí pode ser própria manipulação de alguém ligado ao mercado da empresa, galera. Que foi lá, comprou, pra a ação estourar, galera. Aí a Bolsa B3 começa a mostrar nas plataformas. A galera vai lá e compra. Daqui a pouco eles vão lá com a ação lá em cima. Vende. A galera tá naquela loucura que tá tendo um preço muito alto. Vai lá e compra no preço que os caras colocaram de venda. Aí os donos, pam, pam, pam. Enche o bolso, como acontece com esses caras aí que persuadizem o mercado. E você, ó, vai ficar aí chupando o dedo. Então larga a mão de ser tonto. Liga o foda-se aí pra essa galera. Acredite mais em você. Invista em mais conhecimento pra você. E aí sim você vai saber. Eu só coloquei esse título da Oi porque, na verdade, é algo que tá muito em alta. Mas você que tem que saber qual a hora de investir nas ações que você acredita. Você tem que acreditar na empresa. Não seu amigo, não seu colega, não seu vizinho. Não essas pessoas que ficam aí persuadindo o mercado pra encher o bolso delas. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado, então. Não esqueça aí. Já deixa o seu like. Deixa o joinha, né? Rangloose. Já ative o sininho também. Se inscreve no nosso canal. Curta, compartilhe, vai. E favorite muito sempre todas as nossas redes sociais. Um super beijo. E até o próximo. Vamos lá, galera. Quero ver o gráfico na conta de vocês subirem. Eu quero ver e torço pra cada um de vocês. Os números da conta bancária nem caber no celular aí de pezinho, né? Você tem que virar o celular pra poder ver o saldo da sua conta. E eu tenho certeza que cada um de vocês é capaz disso. Tá legal? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.